Música Eu não falo muito sobre seriados aqui no canal, apesar de eu gostar bastante e muitos inscritos, muitos de vocês já me pediram vídeos falando de séries em inglês e hoje chegou o dia, eu vou falar um pouco sobre o que nós podemos aprender com 13 Reasons Why e eu já peço humildemente o seu like para ficar feliz, a sua inscrição e para você, é claro, não se esquecer do nosso amigo Belzinho clica nele e assiste esse vídeo até o final porque eu tenho um desafio para você fica ligado até o final para começar, o nome da série 13 Reasons Why significa algo como 13 razões pelas quais ou por 13 razões, ou até os 13 porquês, alguma coisa assim basicamente até onde eu assisti, porque eu ainda não terminei né a série fala sobre bullying, conflitos de adolescência e todos os problemas que a galera da cidade tem problemas, aliás, que eu me identifico muito né, porque como não faz tanto tempo assim que eu saio da adolescência as memórias ainda estão frescas né, então... aliás, a palavra bullying, vem da palavra bully que pode ser traduzida como, sei lá, tirano, valentão, brigão e de acordo com as minhas pesquisas em Harvard, também pode significar o verbo intimidar a personagem principal que, sei lá, não é tão principal assim né, porque tem o Clay, aquele outro cara lá enfim, essa menina que grava tapes aí, ela se chama Hannah Baker Hannah Baker, aliás, o que o last name dela significa? Baker procurei no dicionário vai, vê lá o que significa Baker existem certas coisas que é melhor você não traduzir para o português né o Clay vai lá, escuta os tapes, e aí a história vai se desenrolando e tal, eu não posso contar muitos detalhes porque eu ainda estou assistindo e eu também não quero dar spoilers so, he listens to the tapes he listens to the tapes o verbo aí é listen, ok? e aí você coloca o to depois, então fica listen to listen to não é hear, ok? aliás, qual que é a diferença entre listen e hear? e aí é que tá chegando a hora dela da grande sacada listen é quando vamos escutar algo, quando provocamos a ação de escutar é voluntário e hear é quando involuntariamente ouvimos sons que não estão no nosso controle por exemplo, quando você aperta o play para ouvir uma música você vai lá e listen porque você tá provocando o som você vai provocar que a música toque já uma moto escandalosa ali, passando na rua cheia de pipoco e tal, aquele motor absurdamente absurdo você hear porque aquilo é involuntário não tem como controlar o som daquela moto não é você que tá provocando é outra pessoa, você escutou 13 Reasons Why tá rolando aí no Netflix e pra você que quer assistir com legendas em inglês você que é aluno ou professor eu vou te ensinar algo legal aqui vê na minha que você briga eu vou te ensinar isso aqui porque já que no Netflix quase não tem legendas em inglês se liga ao assistir o Netflix pelo seu computador certo? pelo seu computador baixa lá no Google Chrome uma extensão chamada OLA com essa extensão você pode ter acesso ao conteúdo do Netflix com legendas em inglês e quando você estiver assistindo pega ali o seu caderno e faz anotações anota tudo palavras, frases, expressões don't be lazy porque o estudo de línguas é uma das poucas disciplinas que você consegue estudar e se divertir ao mesmo tempo e agora atenção chegou a hora dele o desafio do dia você vai lá no meu Instagram me mandar uma mensagem privada ok? uma mensagem ali no privado respondendo a seguinte pergunta no episódio 1 no minuto 36.20 Hannah conversa com o Justin por mensagem de texto e ela digita a palavra o que significa isso? Irineu, você não sabe nem eu atenção, não coloca aqui embaixo a resposta nos comentários não você vai me responder ela pelo Instagram ok? learners, por favor não estraga a brincadeira não estraga o desafio beleza? nada de escrever a resposta aqui embaixo nos comentários me mandar pelo Facebook não tudo bem? o espartilho que colocar as respostas sem ser lá no Instagram eu vou deletar os cinco primeiros que responderem pra mim a resposta correta lógico lá no meu Instagram eu vou colocar o nome e a rede social num próximo vídeo que eu for fazer beleza? thank you very much for watching e lembre-se see you around bye